E após o lançamento do plano, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior destacou que as medidas vão proteger o país da concorrência internacional que reduz as exportações brasileiras e afeta o mercado interno. O repórter Adilson Mastelari acompanhou a coletiva. Segundo o ministro Fernando Pimentel, o Brasil ainda é um dos poucos países com mercado interno em franca expansão. E com a crise dos países ricos, as indústrias internacionais jogam seus preços para baixo para tentar entrar nos mercados que ainda resistem à crise, caso do Brasil. Pimentel rebateu a preocupação das centrais sindicais de trabalhadores que afirmam que o plano vai gerar desemprego. O conjunto de medidas que foi feita é para impulsionar o emprego. Eu não vejo aí nenhuma medida que possa diminuir a quantidade de emprego. Pelo contrário, vai expandir mais. É a defesa do mercado e da produção local. Amanhã os ministros Fernando Pimentel e Aloysio Mercadante da Ciência e Tecnologia devem participar do 4º Congresso de Inovação da Indústria. O Congresso reúne empresários e especialistas para discutir a importância da inovação para o futuro do Brasil e as oportunidades do setor.